Vamos com tudo, chega junto o torcedor! E já vem dominando lá pela direita o Belo, faz o levantamento pra dentro, dá um desvio de cabeça! A bola, a sobra de bola, é com o Kik chuta de longe! Não deu certo, pediu falta ali, mandou seguir a arbitragem. Olha só! Evitou o que seria o gol! Os jogadores do São Paulo Cristal pedem gol! E a arbitragem tá marcando o gol! Exatamente! Gol! Exatamente! Gol do São Paulo Cristal! Não deu certo, pediu falta ali, mandou seguir a arbitragem. Olha só! Evitou o que seria o gol! O jogador do São Paulo Cristal! Sobrado o Jean Silva, Jean Silva colocou dentro da área, o goleiro chegou tirando de gol! Aí o Jean, Jean no chute, a bola passa sobre o gol! Ergue a cabeça na tabelinha, faz o levantamento, escorou de cabeça! Aí vem pra bola, faz o levantamento, escorou de cabeça! A quantidade que temos, olha só! A quantidade que temos, olha só! O toque é pênalti! A quantidade que temos, olha só! O toque é pênalti! 34 minutos, correu pra bola, bateu! Gol! 34 minutos, correu pra bola, bateu! Gol! Vibra, 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 torcedor! Do Belo! Quem balançou a rede! O gol foi dele, o erro foi do goleiro, mas o gol foi dele. As finais do próprio campeonato, para e vai. E lá vem, pela direita o Kiko, fez o cruzamento, nas mãos do goleiro Matheus. Pro Eric, o Eric faz o levantamento, espalmou, bateu o roubo com o goleiro, sobrou no Kiko. Kiko chutou! Gol! Vibra, 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 torcedor do Belo! Olha aí, mas uma vez por outro, hein? O quebrou! O quebrou a bola enfiada, vai se mandando o Jean Silva, perdeu o compasso, mas chutou pro gol! A bola passa à esquerda! De perda à direita, pode fazer o terceiro, triplou o goleiro, fez o salseiro, é pênalti! Vai carregando, caminhando pra bola, chutou, defendeu! É escanteio, primeiro escanteio neste segundo tempo, teve desvio, a sobra pro Belo, a bola tá viva, o goleiro Matheus foi buscar. A direita, aí vem o Bruno, olha só a enfiada pro Eric! Aí vem o Bruno Leite, podendo fazer um golaço! O outro da jogada, enquanto isso vem o Belo, o Belo veio, com o Kiko podendo fazer um golaço! E lá vem o Jean, na jogada individual, o passe pro meio! Pediu o pênalti, o árbitro mandou seguir, ajeitou pro perna direita, chutou, foi travado no momento certo, sobrou pro Jean! Oita, Jean, dominou, fez o lançamento, passou por todo mundo, vai sobrando lá na esquerda! Aí vai ficando com ela, evita a saída, ganhou o escanteio, vai se mandando o Davidson! Davidson na jogada individual, ajeitou pro chute! E aí? GOOOOOOOL! Vibra, 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 torcedor do Belo! Quem balançou a rede, foi o Bruno Leite! Vai se mandando o Davidson, Davidson na jogada individual, ajeitou pro chute! GOOOOOOOL! O Christian botando o Fôlego Novo, daqui a pouco você complementa! Porque vem se mandando o Belo em busca do quinto GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vibra, 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 torcedor do Belo! O Christian botando o Fôlego Novo, daqui a pouco você complementa! Porque vem se mandando o Belo em busca do quinto GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Christian botando o Fôlego Novo, daqui a pouco você complementa! Porque vem se mandando o Belo em busca do quinto GOOOOOOOL! E aí, dá pra ser assim gente! Fiquei!